Hoje nós vamos ver sobre classificação, certo? Então, o que a classificação é? Por que ela é? Por que precisa de classificação? Como se faz a classificação e para que se faz a classificação? Então, por quê? Porque há milhões de seres vivos na Terra, então eles precisam ser divididos, né? Como? Por meio da observação de características compartilhadas entre os seres vivos. Para quê? Para eles poderem fazer essas três perguntas. Quantos tipos de seres vivos existem? Que características definem cada tipo de seres vivos? E quais são as relações entre os seres vivos? E nessas características, tem as físicas e as químicas. As físicas vão estudar estrutura esqueletal e desenvolvimento, por exemplo, né? Tem várias. E as químicas vão, por exemplo, estudar o DNA, o RNA, proteínas, hormônios, mutações genéticas e por aí vai. Então, a classificação é muito importante para os cientistas conseguirem classificar, né? Então, a gente começou uma nova lição que se chama classificação dos seres vivos. Então, ó, aqui tem uma borboleta amarela e um passarinho amarelo. Aí, ele quer ver o que é parecido nos dois. Então, o yellow na borboleta, que é a borboleta e é o passarinho. Então, as asas. Essa asa aqui em forma de um B e essa asa aqui em forma de um D, por exemplo, né? As antenas. Essa tem antena e essa não tem antena. O bico. Ela tem um... não sei nem se tem bico, mas é muito pequeno e esse daqui tem um bico maior, né? E é bem afiado. E as penas. Essa daqui não tem pena e essa daqui tem pena colorida. Então, eles são... tem algumas coisas parecidas. Por exemplo, eles... os dois têm asas e... os dois têm asas. Esse daqui tem só bico e pena. E o outro só tem antena e asas. Então, é. Eles são parecidos em alguma coisa e diferentes de outras. Por exemplo, aqui tem um... um urso panda. E um... E esse animal aqui que se chama urso espetá... espetáculo. Então, esse daqui é bem parecido com esse, ó. Por quê? Os dois têm pelo preto e branco. O olho aqui é preto e a cara é branca. As orelhas são pretas. Os dois são mais ou menos grandes. Então, os dois têm quatro patas, dois olhos, dois... Um nariz, duas orelhas, uma boca com dentes. Esse aqui comeu bambu. E aqui ele deve comer... também ser... herbívoro. E agora esse panda vermelho. E o raccoon é guaxinim. Então, o panda vermelho... Ele é o relativo mais próximo do... Do... Do guaxinim que do panda. Mesmo que o nome dele seja panda vermelho. Vamos ver o que que eles são parecidos. A orelha... As duas orelhas são pequenininhas. Ele tem um negócio preto no olho. A cara é branca. Ele tem duas cores. Esse aqui também tem duas cores. Os dois têm quatro patas. Os dois ficam... Estão na árvore, né? Os dois são carnívoros. Ou... Na verdade, eu acho que são herbívoros. Então, eles têm coisas parecidas. Então... Eles devem comer fruta também, os dois. Então, é. Por exemplo, aqui eu fiz um... Pequeno esboço do que os... Cientistas realmente fazem. E... E... E, bom. É... Espero que vocês tenham... Gostado. E até a próxima aula. Tchau, tchau.